Namastê, tudo bem com você? Sempre uma honra estar na sua companhia. Se inscreve no canal, é um pedido que eu faço a você para a gente crescer como um canal com temas relacionados à espiritualidade. Deixe seu curtir, o seu gostei, eu sempre leio os comentários que vocês fazem aqui no YouTube. E hoje eu queria fazer um mapa super pedido da Mayara e da Maraísa. Por quê? Porque elas eram super amigas da Marília Mendonça, que desencarnou há pouco, e elas iam fazer shows, inclusive hoje é segunda, estou gravando, elas fizeram um show, as irmãs fizeram ontem, Lorena, fizeram também homenageando a querida Marília Mendonça. E vamos dar uma olhada, vamos ver como é que fica a estrutura dessas duas queridas e que agora, sem a parceira que desencarnou, que está no outro plano. Gozado, você sabe quando eu vi uma chamada delas em Nova Iorque? Sabe que quando eu vi aquilo, você fala, ah Mônica, mas já aconteceu, fica fácil falar. Mas quando eu vi em Nova Iorque um chamado dela, acho que em Times Square, se eu não me engano, sabe quando tem alguma coisa que eu falo assim, Gozado, eu acho que não vai acontecer esse show, e realmente acabou não acontecendo. Mas vamos lá. Maiara e Maraíza, ela é uma dupla sertaneja de cantoras e compositoras brasileiras, empresárias, formada então essa dupla pelas irmãs Maiara Carla Henrique Pereira e Carla Maraíza Henrique Pereira. Elas são nascidas em São José dos Quatro Marcos, em 31 de dezembro de 87, e ficaram conhecidas nacionalmente pelos hits 10% e Medo Bobo, após o lançamento, a dupla também estava engajando o projeto As Patroas. Atualmente, a dupla vive em Goiânia e é reconhecida como ícones do subgênero musical feminejo. Elas fizeram ontem, que eu estou gravando na segunda, um show em Lorena, na Cervejaria do Gordo, que foi todo em homenagem à Marília Mendonça. Tudo muito triste o que aconteceu com ela. Vamos ver como é que fica, então, as perspectivas do mapa natal e da Revolução 21-22. Portanto, antes, sempre eu faço, eu dou uma olhada na numerologia, elas nasceram, então, em 31 de dezembro de 87. Se a gente somar, eu tenho 2030. Eu tenho 2 mais 0 mais 3 mais 0, eu tenho 5. 5 é a representação da carta O Papa, que é uma carta que traz responsabilidade, engajamento, irmandade, família. Então, a numerologia, eu sempre digo nas aulas, o número 5 fala assim, olha, ela é o Papa no assunto, elas são muito boas no que elas fazem. Elas têm, então, portanto, um Sol em Capricórnio e também tem um aspecto em Água no Mapa que fala de perdas de amigos, né? E, inclusive, culmina na morte da Marília. Eu tenho aqui na Casa 2, eu tenho um aspecto em Gêmeos e também em Ares que fala dos imóveis que elas teriam. Casa 3, que é a Casa da Comunicação, eu tenho um aspecto interessante que também rege a Europa exterior, mais Europa do que Estados Unidos, então, eu fico muito feliz. Casa 5, imagina o escorpião num grau excelente para ganhos financeiros. Na Casa 5, eu dou uma olhada sempre em filhos. Nesse aspecto em escorpião, geralmente quem tem escorpião na Casa 5, ela pode ter problemas para engravidar. Então, o escorpião poderia ter, o escorpião rege a água, elas seriam boas mães, mas o escorpião geralmente dá o ensejo em falar que elas poderiam ter problemas na gravidez, ou problema para engravidar, e o escorpião resulta no auxílio de alguém, de um médico especialista. Eu tenho um Ares em bom aspecto no canto, tenho questões aqui, por exemplo, da religião, se eu não me engano, elas são evangélicas. Por exemplo, a Casa 9 é a casa da tua religião, da tua espiritualidade. Se você tem signos de terra, como Capricórnio, como elas têm aqui, provavelmente é uma pessoa que tem como base ou os fundamentos da Igreja Católica, ou os fundamentos da Igreja Evangélica. Então, ela aparece aqui. Então, ela tem um Capricórnio, tem um aspecto também em escorpião. O escorpião fala da profundidade das relações com o íntimo mesmo, do espírito, do espiritual. Mas, em Capricórnio, já denota que elas seriam ou catolicismo ou evangelismo. Eu tenho a possibilidade de elas sempre ficarem naquela região de Goiânia. Inclusive, tem um Capricórnio que reage isso. Caso elas queiram um dia investir em terras, em minérios, minerais, em cristais, em minérios, em ouro, em ferro, fazer algum tipo de negócio nesse sentido, também é bom. E o Capricórnio que elas têm também, rege, claro, a fazenda que é tão comum aí na região de Goiânia. Eu fecho mapas dela, da ideia do mapa natal, elas fecham com perdas. Então, provavelmente, na vida dessas duas jovens, a Marília talvez não seja a única perda delas. É muito provável, porque ela começa com uma perda na casa 1 e culmina no fim, na casa 12, também com grau de perda. Sempre eu falo, quem tem sol na casa 10 é uma pessoa que nasceu para ter o microfone na mão. Elas têm o sol na 10, Mercúrio na 10, o Júpiter acendendo, Júpiter é o planeta do dinheiro, né? A Lua na casa 3, sempre aquelas meninas lindas, né? Sempre com aquela graciosidade. Vênus na 11, ela sendo seguida, tendo uma legião de fãs. Netuno na 10, o Netuno me preocupa. Quem tem Netuno na casa 10 pode ter uma propensão em beber, na bebida. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. O Netuno na 10 me preocupa. O Netuno é o planeta ou o deus da confusão. Por exemplo, o Netuno é o planeta da água, né? O Netuno é da droga, da bebida. Então, elas têm esses aspectos na casa 10 que me preocupam um pouquinho. Plutão na 8, fazendo uma boa administração. Lilith na 5, passando uma sensualidade. E o Nodo na 1, elas vieram pra ficar. Eu tenho alguns aspectos aqui de mãe e pai, em bom aspecto. Um leão, gozado, eu tenho um grau aqui que ele trata de problemas de tiroides, de hipotiroidismo, da doença de Hashimoto. Eu já tive em 2003. Elas também têm a possibilidade de terem também. Mas um mapa tranquilo, um mapa natal. Êxito, carreira avançando, carreira alavancando. Elas entram num grau em Capricórnio, que é o grau de anjo. Então, elas são como anjas aqui na Terra. Mapa íntegro, não vejo grandes problemas no mapa natal. Na revolução de 2021 pra 22, eu tenho 31 de dezembro de 2021, eu somo, né, todos os números, eu tenho 2064. Eu tenho 10 com 2, 12. 12 é a letra hebraica, Lamed. Lembra? Eu sempre falo isso. Lamed lembra um pouquinho de Lamúria, lembra? Então, o 12, na carta do Tarot, é a carta do enforcado, é vivendo um momento muito delicado. Então, daria um ensejo em falar que até o final do ano elas teriam algum tipo de prejuízo que culmina na morte da querida Marília, né? Elas estão passando por um urano em quadratura Vênus, então, provavelmente, elas vão ter uma ligação bem interessante, afetiva, se já não estão vivendo até março do ano que vem, elas ganhando autoridade, né, talvez pelo fato da Marília, talvez não estar mais encarnada, estar presente, não que elas assumiriam o posto da Marília, vamos dizer assim, né, ela é insubstituível, mas elas ganhando autoridade até dezembro de 22 e cada vez melhor, elas dando uma reavaliada nos relacionamentos em janeiro para melhorar em março, abril e crescendo a partir de 28 de abril, então, eu tenho um grau de eventos, shows, espetáculos, temos aqui grau de perda, temos graus internacionais, aparece elas, a única coisa que eu tomaria cuidado, qualquer retificação no rosto, eu tomaria um pouquinho de cuidado, pernas, talvez algum inchaço nas pernas, muito sódio, comendo muito sódio, então, aparece o inchaço, problemas de varízo podem aparecer aqui, novos trabalhos, talvez alguma coisa com empresariado, alguém que as dirige, talvez seja substituído, elas dormindo mal, tem um aspecto aqui em Toro que fala da inconstância do dormir e uma delas pode relatar que ela está sonhando até com a Marília, aparece aqui também, mas na parte de administração contábil, direito à economia é muito bom, talvez elas entrem com um processo contra alguém, uma avaliação no que se refere a patrimônio, talvez elas entrem com alguma coisa com o uso campeão, mas isso é bem, é bem, cada um com o seu problema aí na Rená, no que se diz respeito aos patrimônios imóveis, e elas tentando uma, dar um novo significado, provavelmente elas vão querer fazer um lançamento de um álbum em pró, em homenagem à Marília, a Marília está muito presente aqui no mapa da Mayara e Maraíza, que bonito, né, pareciam três irmãs queridas, mas quando eu vi uma foto delas, das patroas, as patroas, acho que foi no Times Square, não me lembro, eu estava vendo o Instagram, inclusive, sabe quando você tem um pressentimento de que, olha, eu acho que esse show não vai acontecer, eu imaginei que poderia ter algum problema com Covid, mas eu particularmente não estava meio apostando nelas naquele momento, né, e acabou culminando nisso, novas parcerias, novos álbuns com participação de outros amigos e cantores, né, Sol na 10, Lua na 9, elas introspectivas, um pouquinho mais reservadas na espiritualidade, Mercúrio e Vênus na casa 11 sendo seguidas, Júpiter na 12, fazendo uma reavaliação da vida, inclusive, talvez elas repensem na ideia de deixar patrimônio, ver com quem deixa, talvez elas estão, estejam pensando nisso, Urano na 2, voando, ganhando dinheiro, Netuno na 12, então se essas meninas eventualmente estão bebendo, que é muito comum, né, no meio sertanejo, mas eu recomendaria que evitasse um pouquinho com esse Netuno na casa 12, Plutão na 11, subindo e aumentando o número de pessoas, Lilith na 3, aquela carinha doce de menina arteira e o Noda na 3, conseguindo ter um novo público, inclusive, cada vez mais jovem, vejo o mapa das meninas excelente, nada que me preocupa, salvo a dor da perda, né, da Marília, eu tenho aqui um grau aqui preocupado com a mãe, casa 4, casa 10, eu vejo o pai, Capricórnio gêmeos, Vênus na 11, Capricórnio sagitário com Plutão, Plutão 11, não pai, assim, no que se refere então à família, está tudo bem, mas um mapa que ele dá algo mais introspecto e voando a partir de janeiro, principalmente entre março e abril, elas inclusive efetivamente muito felizes e talvez a gente tenha alguma troca no que se refere à direção ou empresariado, alguma coisa nesse sentido pode acontecer, mas estou tranquila, eu fico feliz em saber que está tudo bem com as jovens cantoras do Brasil, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da análise, namastê, gratidão por um dia de luz, namastê. e aí Obrigado.